Olá! Hoje a dica vai ser sobre como remover informações pessoais dos documentos do Word. Essa remoção dessas informações ela é essencial para que a gente consiga garantir a avaliação duplo cego em periódicos científicos, por exemplo. Então é fundamental que quando o editor receba um artigo ele verifique se todos esses dados pessoais realmente foram removidos do documento. A mesma coisa antes de ele devolver para o autor depois que o documento passou por uma avaliação pelos pares. Tenho aqui uns documentos modelos para a gente verificar. Se eu clicar com o botão direito e ir em propriedades, detalhes, eu consigo ver essas informações de autoria, quem salvou o documento, quem criou o documento. Eu consigo remover essas informações clicando aqui em remover propriedades e informações pessoais. Clica aqui em remover as seguintes propriedades deste documento para selecionar os itens que você quer excluir. Clica em ok. Removi. Porém, essas informações são apenas algumas delas que a gente precisa deletar. Então existe um método mais completo para a gente fazer isso. A gente vem no nosso documento. Vamos supor que este daqui então é o artigo que foi submetido. Vejam, eu tenho comentários e eu tenho o nome das pessoas que comentaram. Eu tenho também nas revisões informações de quem fez o quê. Isso compromete a avaliação a cegas de um documento, mas eu tenho um pouquinho como eliminar todas essas informações de um jeito muito fácil para não comprometer a avaliação as cegas. Clica em arquivo, inspecionar documento, a gente vem em verificar se há problemas. Clica em ver, em inspecionar documento. Então eu clico novamente aqui no inspecionar e ele me mostra que existem comentários que eu posso deletar e informações pessoais. Eu não quero deletar os comentários, eu só quero deletar o autor de cada de cada comentário ou de cada revisão. Então eu só quero deletar aqui, propriedades do documento e informações pessoais. Remover tudo e fechar. Você pode ver, eu vou clicar em salvar para ele atualizar e pronto. Todas as informações de identificação de autoria foram eliminadas do documento e com isso eu tenho a avaliação a cegas mais garantida.